Fala galera da 2x2 Brasil, eu sou o Vitor Porto, tô aqui pra conversar com o Biguzera, campeão do Get Rio com a PEN, a equipe venceu o Imperial na decisão por 2x1. Bigu, muitas coisas estão em volta dessa partida, mas a primeira que eu queria te perguntar é qual é a sensação de vencer esse campeonato? Um campeonato grande, um presencial aqui no Brasil e é a primeira vez que um time brasileiro ganha um campeonato aqui em casa. Como que é a sensação? Deixa tudo mais especial? Cara, com certeza, acho que pra mim em específico, eu sou aqui do RJ, então ver minha família, meus amigos aqui perto foi algo único, é a primeira vez que eu posso jogar na frente deles, então acho que sair com o título foi realmente muito especial pra mim, acho que não tem nem palavras pra descrever. E além da sua família, também deu pra ver desde o primeiro dia ali, a família do Niezin, também tinha a família Deluxe aqui presente, acho que isso anima mais, faz todo mundo ficar mais animado, mais confiante, querer mostrar uma performance melhor e agora tudo se pagou com o título. Com certeza, acho que é um combustível a mais pra gente, acho que às vezes a gente tá meio desanimado ali, a gente tá olhando pra plateia, vê a nossa família, nosso amigo comemorando, gritando e apoiando, então a gente sabe que também não é só pela gente, é por eles também e é isso. E esse título vem com o Niezin e que acaba que ele tá sendo um amuleto da sorte da PEN, porque o último título da equipe, um título online em novembro, foi também com o Niezin quando ele completou pra equipe, o que que tem o Niezin ali de tão especial que tá ajudando a PEN a conquistar tantos títulos? É, não sei, ele tem alguma coisa mesmo, acho que é o Michael Jordan então, ele chega em final, ganha, então acho que ele é muito bom, ele é um menino muito bom também, muito bom de grupo, é muito bom jogador, é, ele ajudou muito a gente também nessa final, até no Anciente, então só tenho a agradecer a ele. Voltando a falar um pouco dessa final, ela se tornou um pouco mais apimentada ali, depois dessa questão que teve com a Imperial, do jogo de, do último, da última sexta-feira, que foi acabar somente às quatro da manhã, você fez um tweet nessa manhã, é, como é que foi? Essas conversas entre organizações, integrantes das organizações, sobre o horário do jogo e agora, essa partida, vocês entraram um pouco mais animados ali, claro que é final todo mundo já quer ganhar, mas por ser uma equipe que vocês tiveram essa desavença, entre aspas, assim, fica um pouco mais animada ainda pra pagar? É, pra falar a verdade, não, acho que eu tenho, eu em específico, eu tenho mais esse ânimo, assim, esse ímpeto, quando é alguma treta relacionada aos jogadores, é, eu não tenho nada contra os jogadores, gosto deles, é, não tenho extremamente nada contra, é, foi mais algo ali específico com a situação, com o manager, com quem tomou essa decisão, entendeu? É, também não tenho nada contra o dono da Imperial, inclusive sou amigo dele, é, já troquei ideia com ele, a gente já, já esclareceu, já botamos o Espingo no Exis, e eu mostrei meu ponto pra ele também, ele concordou comigo, ele mostrou o dele, eu também concordei com ele, tá tudo certo, só não gostei no momento, mas é isso, é, vira que segue, e, e aí, é isso. Eu falei do jogo ter acabado só às 4 da manhã, aí hoje vocês ainda tiveram uma outra MD3 antes da final, é, deu pra ver ali durante a série, eu que tava um pouco mais próximo, pude ver você piscando bastante durante a série, foi algo que ocorreu ali por conta do cansaço, é, dormir pouco, muito tempo em frente à tela, ou já é algo do Noro Maceu, como é que foi lidar com essa maratona de jogos recente? Então, é algo que eu tinha muito no passado, eu tava, teve uma época que eu tava tendo muito, é, fazia tempo que eu não tinha tanto, hoje eu tava realmente muito, tô com colírio aqui pingando toda hora, é, realmente hoje minha vista tava muito ruim, acho que muito brilho, muito jogo, pensando muito, acaba que dá dor de cabeça, então acho que é, que é isso, mas é algo que eu já tive muito, então eu tô um pouco habituado já. É, voltando a falar do Niezin, é, ele entra nesse momento da PEN que tá numa burocracia com o Nissin, mas eu queria te perguntar, tem essa possibilidade do Niezin ser efetivado, virar realmente o quinto jogador da PEN, é um desejo atual seu como capitão? Não, é, claro que tem, é, a gente sabe hoje também o momento que o, que o cenário vive de multas milionárias, então, é um, é um caso a se pensar, é um menino muito bom, como eu falei, ele é muito bom de grupo, ele é um moleque muito gente boa, a família dele também é incrível, é, então acho que tudo isso pesa também na hora da decisão, a gente vai, agora a gente tem que analisar a nossa, as opções do mercado, o que que a gente precisa, é, e a gente tem que pensar, não tem jeito, a gente não pode também tomar decisão precipitada ou nada do tipo. A possibilidade de continuar com o Nissin, então, pelo tom que você fala, já é descartada, não tem mais chance dele continuar atuando pela PEN? É, acho que a, acho que a chance do Nissin hoje se manter é muito baixa, muito baixa, apesar da nossa vontade, é, foi algo que saiu do nosso controle, então, acredito que é muito baixa hoje. E você como capitão, como é que foi receber essa notícia de que o Nissin não conseguiria continuar na equipe, por conta de algumas questões burocráticas, e principalmente pensando também nessas questões de funções, sinergia da equipe? É, é chato, né, uma coisa que a gente trabalha meses e meses, faz bootcamps e bootcamps, campeonatos e campeonatos pra melhorar, já tem um entrosamento, já tem tanta coisa já conversada, detalhada, é, e ter que ir atrás de outra, outra pessoa, passar tudo de novo, então, acaba que vira uma coisa muito chata pra gente também, cansativa. Mas é a vida, não tem, não tem muito o que a gente chorar, a gente só tem que correr atrás do nosso e, e, vambora.